Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer a resenha de dois protetores para pele oleosa que são o Epsol Antiacne, que está aqui, e Minesol Oil Control FPS30 Serum, que está aqui. Tem um motivo para eu colocar esses dois no mesmo vídeo. São dois protetores indicados para pele oleosa, sendo que o Epsol também é a pele acneica. Os dois têm FPS30, eles têm uma textura um pouco diferente, que vocês vão ver na hora da aplicação, mas eu tive uma certa decepção com esses dois produtos e eu vou explicar porquê. Quando a gente testa protetores indicados para pele oleosa, que tem um FPS mais alto, FPS50, 60, 70, o normal é que o FPS mais baixo, que geralmente é de 30, seja mais fácil, mais sequinho, mais gostoso de usar, mais fácil de agradar as pessoas. E esses aqui eu achei bem polêmicos. Eu, não estão entre os meus favoritos, embora um deles eu tenha achado um pouco melhor, mas eu percebi, enquanto eu usava e mostrava no Instagram, que eles não têm uma aceitação muito legal em quem tem pele oleosa. A maioria das pessoas me deram um retorno mais ou menos como esse que eu estou falando aqui. Nossa, achei ele muito difícil, tem várias questões e aí eu vou destrinchando aqui na hora que eu estiver aplicando e contando a minha experiência com eles, tá? Então, espero muito que vocês gostem, espero muito que essas informações que eu vou passar aqui sejam úteis para você entender o produto e identificar se algum deles é interessante para você ou não. Porque a ideia aqui nesse canal, se você está chegando agora, eu sou a Luciana Villela, eu faço esse canal aqui com resenhas que descrevem os produtos de uma forma que você entenda se é para comprar ou não. Porque a ideia não é fazer você comprar tudo, pelo contrário, a ideia também é fazer você eliminar vários produtos da sua lista. Porque às vezes você imagina que ele seja de um jeito e, na verdade, ele não tem nada a ver com o que você estava pensando. Então, estou te convidando agora para se inscrever no canal, ativar o sininho. E aqui estão as minhas redes, eu tenho Instagram, TikTok, tenho o blog Mulher Sem Photoshop, que tem muito conteúdo lá também, e eu tenho canais de promoção, onde eu posto diariamente muitos links, cupons de desconto, tudo que eu mostro aqui, eu sempre consigo preços excelentes. E, então, é Instagram, arroba promosluvilela, e no Telegram, canal promosluvilela. Agora sim, vamos conhecer esses dois protetores e identificar aí por que eu achei esses produtos polêmicos para pele oleosa. Eu quero começar descrevendo o Minessol FPS30 em Serum. Vocês já viram a versão em creme aqui no canal, eu já resenhei o FPS70. O FPS30 eu não resenhei, não usei, mas eu sempre tive notícia de que ele é até mais sequinho do que o FPS70. E já vou adiantando, entre a versão creme e essa versão serum, eu acho a versão creme mais interessante para quem tem pele oleosa. Achei que ele seca mais, controla mais a oleosidade. Então, se você tiver curiosidade, dá uma olhada, eu vou deixar um card aqui com o link da resenha para o FPS70, ok? Você vai encontrar no mercado entre 70 a 80 reais e ele vem com 40 gramas nesta embalagem aqui com válvula pump. Vejam o que a marca diz aqui no rótulo. Controle prolongado do brilho e da oleosidade. Eu sinceramente não achei isso. Ele tem um filme siliconado que até dá um certo brilho. Ação antioxidante, ok. Realmente, a linha Minessol tem o extrato de feverfil, vitamina E e hidroxiacetofenone. É um trio de antioxidantes que está presente em todos os produtos da linha Minessol, dos protetores. E detalhe, Neutrodina, que também é do mesmo laboratório, né? Neostrata e Neutrodina são da Johnson & Johnson. Então, a Neutrodina, a linha Derm Care, também usa esse trio de antioxidantes. Então, por isso que quando eu resenho Neutrodina aqui no canal, eu falo, não desprezem a Neutrodina. Gente, é uma marca muito boa, de um laboratório muito legal. E essa linha Derm Care tem um preço legal e eu gosto bastante, tá? E sérum textura invisível. Isso realmente, ele é invisível mesmo. Não deixa rastro branco. Então, começando com as características da formulação. Ele tem um FPS 30. A marca não informa oficialmente o valor do FP-UVA, mas a gente considera, então, um mínimo de 10. Em relação aos filtros, ele é 100% químico, entre aspas, ou orgânico. Os filtros que ele usa em solizole, etio-exil-salicilate, homo-salate, neo-heliopan, AP, uvinu, A+, e octinoxate. Ele tem glicerina como mectante e ele tem perfume. É a mesma fragrância dos outros protetores da linha Minessol. Vou fazer a aplicação aqui na metade do meu rosto. E depois eu vou aplicar na outra metade o anti-acne e a gente vai comparar. Vou mostrar a textura aqui pra vocês. Ele é bem levinho mesmo. Eles chamam de textura serum, gente, mas na verdade, a palavra serum vem de soro. É a textura aquosa, bem mais líquida do que isso aqui. Mas parece que virou uma convenção aí, entre as marcas, chamar essa textura assim, mais levinha, de serum. Mas serum mesmo são aqueles serums que eu mostro aqui, né? Que ficam em frascos com conta-gotas. Aquilo ali é que é a textura serum de verdade. Vocês estão vendo aqui que ele é facinho de espalhar. Ele é até meio viscoso. E esse brilho que vocês estão vendo aqui já é um indício do filme siliconado que ele deixa. Que lembra, assim, como eu costumo dizer, um plastiquinho sobre a pele. Questão da área dos olhos, como eu falo sempre, é uma reação individual. Eu não percebi nenhuma irritação nos meus olhos, mas isso sempre você tem que testar pra saber. Não tem como prever, tá? Aqui, ó. Agora a gente vai deixar secar. Esse brilho aqui tende a diminuir um pouco, mas ele não fica mate. Ele não é aquele protetor que deixa a sua pele opaca e sem brilho, tá? Tem um resquíciozinho de brilho que vai ficar aqui depois que ele seca. Agora, enquanto o Minessol seca, eu vou descrever o Epsol Antiacne FPS30. E já vou dando um spoiler. Eu achei ele melhor do que o Minessol. Embora não tenha ficado entre os meus favoritos pra pele oleosa, mas achei ele melhor do que o Minessol. Ele vem com 60ml e custa R$64,90. Então, realmente tem um custo-benefício muito melhor do que o Minessol, porque ele vem com 50% a mais. Ele vem com 60ml, enquanto o outro vem com 40ml. E ele custa menos, custa R$64,90. A marca não informa oficialmente o valor do FPUVA, mas a gente também vai considerar algo em torno de 10, que é o normal que as marcas fazem. Obedecer a legislação em relação ao FPUVA ser no mínimo de um terço do valor do FPS. Então, como eles não indicam, não fazem muito alarde a respeito desse valor do FPUVA, a gente sempre considera que eles fizeram o mínimo exigido, que no caso aqui seria 10. Em relação à composição, ele tem fragrância, a mesma fragrância que eu percebo nos outros protetores da linha Epsol. Em relação aos filtros, ele também é 100% químico, só tem filtros orgânicos, que são Tinossorb-S, Octocrylene, Etil-Exil-Salicilate, Avobenzona, Uvinul-T150, Tinossorb-M, Tinossorb-A2B e só. Esse tanto de filtro aqui. Em relação à ação anti-acne, isso é uma coisa legal de falar para vocês. Nenhum protetor solar sozinho é um tratamento contra acne. Acne, tá gente? Eu sempre falo aqui. Acne é uma doença, deve ser tratada por médico dermatologista. Então, se você tem acne, procure um médico, porque você precisa de tratamento com produtos específicos, que geralmente são medicamentos. Quando a gente vê um sabonete indicado para acne, ou até mesmo um protetor solar como este, indicado para quem tem acne, ele vai ser usado pela pessoa, mas não é o tratamento, tá? Não conte com isso como sendo tratamento. Nem com sabonete também, tá? Mas o que ele tem aqui que faz com que a marca alegue que ele seja anti-acne? Ele tem alguns ingredientes que vão tratar a oleosidade, que são bactericidas, que são realmente usados em produtos específicos, tanto para pele oleosa, como também para combate à acne. Que são a niacinamida, que é um antioxidante multifuncional. Ela tem uma ação anti-oleosidade. A sílica, que no caso aqui é mais para absorção do excesso de oleosidade. A carnosina, um aminoácido que também tem ação benéfica na barreira cutânea, para reequilíbrio da barreira cutânea. E acne tem muito a ver com isso também. O ácido salicílico, que é um beta-hidroxiácido, também para controle de oleosidade e ação mais secativa da acne. E o ácido glicólico, que também está aqui, com certeza, numa concentração bem baixinha mesmo. Mas ele também tem uma ação benéfica para controle da acne, também muito usado em produtos para pele oleosa e acneica. Então esses são os ingredientes que estão aqui para fazer com que a marca alegue essa ação anti-acne. Fora isso, ele também tem vitamina E e vários antioxidantes. Epsol usa muito alguns extratos, como o extrato de calêndula, de arroz, vários extratinhos botânicos juntos aqui, que vão ter uma ação de fortalecimento de barreira e de hidratação da pele também e ação antioxidante. Agora vamos fazer a aplicação, a embalagem dele já é com tampa flip-top e ele é cremosinho. Assim como a versão cremosa também do Minessol, lembra muito. Estão vendo, ó? Não é fluido, mas é fácil de espalhar. Vou espalhar então. Então, na verdade, eu coloquei uma quantidade aqui até que daria para o rosto todo, viu gente? Exagerei aqui, passar um pouco aqui no pescoço, porque não precisava disso tudo. Eu coloquei como se eu estivesse usando no rosto todo. Vocês estão vendo aqui, ó, esse brilho? Na verdade, o Minessol já secou, mas é como eu falei, fica esse plastiquinho aqui. Algumas pessoas me contaram que teve problema de esfarelamento com o Minessol, tá? E isso pode acontecer mesmo, porque às vezes esses filmes siliconados, eles brigam um pouco com os outros produtos, né? Mas voltando aqui ao Episol anti-acne. Estão vendo que é fácil de espalhar. E a princípio também ele não seca de imediato, ele também vai levar um tempinho para secar. E você sente o tempo todo um filme na pele, viu gente? Esse aqui, embora ele também tenha um toque seco, você sente, quando você passa a mão no rosto assim, você sente aquele filmezinho, tá? É seco, mas não é seco totalmente a ponto de sumir, de te fazer esquecer que você passou protetor solar. E isso é que eu acho interessante num protetor de FPS 30, né? Porque se você pega, por exemplo, a versão cremosa do FPS 70 desse Minessol, o 70 você até sente um pouquinho esse filme, mas com o 30 esse filme costuma sumir. Então, ele é um pouco diferente mesmo de outros, o Actine FPS 30, por exemplo, o Insolay também FPS 30, eles são mais fáceis nesse sentido. Bom, nas primeiras vezes que eu usei o Episol anti-acne, eu achei até ok, sabe? Aquele protetor que não me fez assim me apaixonar, mas achei ok pra ficar em casa, foi tranquilo. Aí eu fui caminhar com ele e ele não derreteu, tá? E eu tava no sol, inclusive, caminhei durante uma hora e quando eu voltei, eu vi um aspecto meio sujo, sabe? Ele é como se em vez de controlar a oleosidade assim e deixar a pele um pouco mais limpinha, você sente um toque mais preguento assim, mais sujo na pele, te dá vontade de lavar o rosto rápido, assim que você chega em casa. Então, por isso é que a melhor definição pra ele, pra mim, é o só ok mesmo, tá? Acho tranquilo, mantecorp é uma marca muito fácil de você encontrar promoção. Então, se de repente você encontrar, sei lá, por 50 reais com 60 gramas, eu acho que vale a pena pra você usar, por exemplo, pra ir numa academia, sabe? Pra você experimentar mesmo, ter uma experiência, porque ele vai ter um custo-benefício muito legal. Mas eu não iria com muita expectativa, acho que o meu problema foi esse. Eu testei esse produto com mais expectativa e não achei que ele atendeu. Agora aqui, ó, que já tá seco, como vocês podem ver, ele realmente, o brilho não some totalmente. E você sente também uma camadinha, um plastiquinho. Então, gente, resumindo, foi o que eu falei. São protetores que são polêmicos pra quem tem pele oleosa. Eles são indicados pelas marcas para quem tem pele oleosa. Então, a pele oleosa, ela precisa de um toque mais sequinho, de uma absorção maior, de menos brilho. Porque quem tem pele oleosa já fica com o rosto brilhando naturalmente. Então, não quer passar um protetor pra ficar com a pele mais brilhosa ainda. Então, por isso que eu acho que eles são polêmicos. Todas as vezes que eu mostrei esses produtos, sempre tem uma chuva de comentário. Nossa, minha experiência não foi legal. Algo muito parecido com o que eu falei aqui. Inclusive, se você já usou esse produto, qualquer um dos dois, deixa aqui embaixo também, que eu acho muito legal pra quem tá pesquisando, não ficar só com a minha avaliação e com a minha opinião e a minha experiência pessoal. É muito legal também vocês deixarem. Fala aqui qual você usou, qual é o seu tipo de pele, se você mora num lugar muito quente e conta a experiência, porque eu acho isso muito enriquecedor pra resenha. Só pra finalizar essa resenha, nenhum dos dois promete resistência à água, mas eles não derretem com a água, tá? Mas a gente não pode esperar alguma resistência. Então, em caso de suor, se você for entrar na água, sempre retoque o protetor em seguida, tá bom? Pra você garantir a proteção. E era isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ainda, que eu não tenha falado nessa resenha, deixa aqui embaixo que a gente conversa. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.